Hulk Buster, uma das armaduras mais adoradas pelos fãs do Homem de Ferro, vai estar de volta em Guerra Infinita, só que dessa vez ela pode estar sendo pilotada por ninguém menos do que o próprio Hulk. Mas por quê? A gente vai descobrir isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e esse vídeo contém algumas especulações que podem se tornar realidade no filme dos Vingadores, Guerra Infinita e alguns spoilers de Thor Ragnarok. Sendo assim, se você não quer saber de algo que pode acabar acontecendo em Guerra Infinita ou de algo que foi dito em Thor Ragnarok, talvez seja melhor não assistir esse vídeo. Mas eu realmente gostaria que você assistisse. O primeiro trailer de Guerra Infinita, que foi liberado há meses atrás, trouxe, entre outras cenas muito empolgantes, a volta da nossa querida e adorada Hulk Buster, a armadura que Tony Stark criou para enfrentar o Golias Esmeralda. Muita gente, incluindo esse que vos fala, teorizou, especulou e discutiu sobre o motivo dessa armadura ter aparecido em Wakanda. E agora uma imagem vazada por um usuário do Reddit mostra uma embalagem de um possível lançamento da Hasbro contendo na capa o Hulk e a Hulk Buster. Não apenas isso, mas o Hulk dentro da Hulk Buster. Se essa imagem é real ou não, a gente ainda vai ter que descobrir, mas com certeza ela é mais um indício de que pode ser verdadeira uma teoria muito popular que tem corrido a internet. A de que o próprio Hulk esteja dentro da Hulk Buster. Uma outra cena no trailer nos mostrava o Bruce Banner ao lado de um braço da Hulk Buster, provavelmente fazendo alguns ajustes e a forma como a armadura aparece no trailer sugere que não é o Tony Stark que tá dentro dela por conta da forma meio desengonçada com que ela pousa. Vai dizer que se não parece com alguém que ainda tá se acostumando com esse traje. Esse poderia ser mais um sinal de que quem tá dentro da armadura é o próprio Bruce Banner, ou quem sabe, o próprio Hulk. Tá, mas por que o Hulk ia precisar de uma armadura? Por causa da própria natureza da Hulk Buster. Se liga aí. A Hulk Buster, também conhecida como Mark 14 dos quadrinhos e Mark 44 no cinema, apareceu pela primeira vez na revista do Homem de Ferro número 304 de 1994. Nessa história, uma fábrica do Obdiah Stane, comprada pelas indústrias Stark, tá produzindo bombas de raios gama pro Pentágono, sem o conhecimento do Tony Stark. Quando o Hulk fica sabendo disso, ele vai até a fábrica pra acabar com tudo porque ele sabe que bombas de raios gama podem significar a criação de outros iguais a ele e o fim da civilização. Porém, Tony Stark fica preocupado com a destruição que o Golias Esmeralda pode causar e acaba usando, pela primeiríssima vez, uma armadura desenvolvida especialmente pra enfrentar o Hulk. E como era de se esperar, antes de os dois conversarem, eles partem pros finalmente, porque, no final de contas, é isso que os heróis fazem. Depois de alguns sopapos, os dois se acalmam, chegam a um acordo e colocam a fábrica abaixo. Muito bacana. No final das contas, aquela foi uma luta que terminou em empate, mostrando que a armadura poderia ser tão poderosa quanto o próprio Hulk, embora a gente saiba que a força do Hulk varia conforme o quão irritado ele fica, e se ele tivesse ficado realmente muito, muito irritado, ele ia ter acabado com o Tony naquela ocasião. Mas a questão aqui é muito simples. Sabe aquela expressão, quem não tem cão, caça com gato? Pois é, quem não tem Hulk, caça com a Hulk Buster. Se você assistiu Thor Ragnarok, você sabe que o coitado do Bruce Banner acabou preso dentro do Hulk por anos em sacar, até a chegada do Thor, quando ele finalmente se libertou. O próprio Bruce constatou isso aterrorizado num certo momento do filme, e depois, quando a luta acabou no final de Thor Ragnarok, o Hulk não voltou à forma de Bruce Banner. A cena final mostra os Asgardianos refugiados na sua nave, com o Hulk ainda sendo o Hulk, o que significa que talvez ele tenha resolvido continuar no controle, deixando Bruce Banner preso novamente. No outro trailer de Guerra Infinita, nós vimos que o Bruce Banner aparece no Sanctum Santorum depois de despencar dos céus, provavelmente depois que a nave do Thanos abordou e destruiu a nave dos Asgardianos, o que provavelmente aconteceu depois da cena pós-créditos de Thor Ragnarok. O Hulk talvez tenha sido lançado ao espaço, com um golpe que pode ter vindo do próprio Thanos, e quando ele caiu na Terra desacordado, ele reverteu para Bruce Banner, como aconteceu quando ele caiu daquele aeroporto-aviões no primeiro filme dos Vingadores, você lembra? E se o Bruce, agora que ele retomou o controle, tivesse dado conta de que, uma vez transformado, o Hulk não vai desistir de permanecer no controle? E se ele tiver medo de que, na próxima transformação, ele, Bruce, acabe preso para sempre? Isso ia ser motivo suficiente para tentar evitar ao máximo se transformar. E como nós descobrimos lá no primeiro Vingadores também, é o Bruce que tem a chave para deixar ou não o Hulk via tona. Sendo assim, como é que ele, Bruce Banner, poderia ajudar a defender a Terra sem os poderes do Hulk? Usando uma armadura que, em tese, se iguale aos poderes do Golias Esmeralda, esse pode ser o motivo dele ser o piloto da Hulk Buster nessa cena. E existe outra possibilidade? Cara, sempre existe outra possibilidade. Me diz aí, quem é mais forte, o Hulk ou o Thanos? Bom, os dois já se enfrentaram algumas vezes nos quadrinhos, e o próprio Thanos já disse que, podendo evitar, ele não luta com o Hulk. Mas o Thanos é uma criatura extremamente poderosa e mortal, mesmo sem a manopla do infinito, e ele já demonstrou isso várias e várias vezes. Por outro lado, a gente sabe que, nos quadrinhos, o potencial de destruição do Hulk é incalculável. Ele já causou danos épicos em histórias como Hulk contra o mundo e foi até mesmo o responsável pelo surgimento do mundo tomado pelos vilões em velho Logan. Eu, aliás, nunca mais consegui gostar do Hulk depois de ler aquele quadrinho, cara. Mas a gente sabe que o universo cinematográfico da Marvel não funciona como o universo dos quadrinhos e várias coisas sempre são adaptadas. Mas, se o Hulk do cinema fosse mais poderoso que o Thanos, o filme talvez perdesse a graça, porque ia ser preciso apenas que o Bruce se transformasse em Hulk e usasse o titã-loco como saco de pancadas. Então, se fosse pra determinar os níveis de destruição chutando, eu diria que, no universo dos cinemas, o Hulk representaria uma ameaça planetária, enquanto que o Thanos representaria uma ameaça cósmica pra que o filme pudesse funcionar. Se essa teoria se mostrar verdadeira, então o Hulk sozinho não ia ser páreo pro Thanos. Mas, e se ele tivesse alguns aprimoramentos? Como a tecnologia de um certo playboy bilionário filântropo pra dobrar o seu poder? Bom, aí a história ia ser diferente. E como nós vimos em Thor Ragnarok, o Hulk teve bastante tempo pra se desenvolver e agora é capaz até mesmo de conversar e estabelecer relações de amizade. Dessa forma, como ele já usou armaduras antes, nas arenas de sacar, ele poderia muito bem usar esse novo estado de consciência pra utilizar uma armadura um pouco mais sofisticada e poderosa, como o Hulk Buster. O que você acha? Cara, eu realmente acredito que não é o Tony que tá dentro dessa armadura nessa cena. Eu inclusive tenho uma teoria sobre onde o Tony Stark vai estar durante boa parte desse filme e eu vou deixar o vídeo com essa teoria aqui em cima nos cards e também nas telas finais pra você assistir, certo? Dessa forma, a pessoa dentro dessa armadura pode ser o Bruce Banner, pode ser o Hulk, ou ela pode também estar sendo controlada à distância, porque nós já vimos que isso pode ser feito desde o filme do Homem-Aranha. Mas o mais importante de tudo é que se for realmente o Bruce ou o Hulk dentro dessa armadura, isso ia significar que, finalmente, uma das minhas especulações sobre os trailers acerta, velho. Isso ia significar muito pra mim. E por hoje era isso, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pro YouTube avisar você quando tiver vídeo novo por aqui, e eu queria também convidar você pra se inscrever no meu Instagram. Aparece por lá pra me dar um oi e conhecer um pouco mais sobre o meu outro trabalho como um músico, porque você é meu convidado. Tchau. 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 Tchau.